Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tamir Viríssimo, sou professora de administração pública aqui no Rico Domingues e hoje a gente veio falar sobre o concurso do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. O edição ainda não foi lançado, mas a banca já foi contratada, a IEFCC. As provas de 2018 e 2019 que caíram a administração pública, 15% das questões é sobre reformas administrativas da administração pública e 15% sobre eficiência, eficácia e efetividade. São os campeões, os assuntos mais cobrados. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões da IEFCC sobre esses dois conteúdos para a gente entender como que ela cobra e qual é o seu estilo de questão. Então, prova Prefeitura de Recife e assistente de gestão. No processo de evolução da administração pública no Brasil, o movimento denominado publicização teve lugar. Esse é um assunto que cai bastante sobre publicização. A publicização, ela vem durante a reforma gerencial de 1995 aqui no Brasil. A reforma gerencial, ela pensou qual seria a melhor forma de pensar sobre o patrimônio e a gestão dos quatro setores de Estado. O núcleo estratégico, que é a alta cúpula dos três poderes. Os serviços exclusivos, aqueles que só o Estado pode operar. Serviços não exclusivos, que tanto o ente privado quanto o público, eles, né, proveem, eles operam. E o setor que é de produção de bens e serviços para o mercado. Sobre esses quatro setores, então, a reforma gerencial pensou qual seria o melhor modelo. No caso dos serviços não exclusivos, a reforma trouxe a ideia da publicização, ou seja, dar para o público cuidar. O patrimônio seria público, mas não estatal. Então, como que faria isso? Através de contratos de gestão com organizações sociais. Então, vamos ver quais são as alternativas aqui. A. A partir do advento do Departamento Administrativo de Serviço Público, o DASP. Não, o DASP, ele é da reforma burocrática, lá da década de 30. Não tem relação com esse conteúdo. B. Na reforma do aparelho do Estado, ocorrida em meados dos anos 90, representando a transferência de serviços públicos não exclusivos, como os de saúde, a entidade sem fins lucrativos. Perfeito. A reforma gerencial no Brasil, a gente pode chamar de reforma do aparelho do Estado. Porque esse foi, inclusive, o programa, o plano se denominou o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que o Ministério da Administração e Reforma do Estado elaborou, que foi o ministro, foi o Brasser Pereira. Então, a reforma do aparelho do Estado, lá na década de 90, representou a transferência de serviços públicos não exclusivos, como o de saúde, né? Existe o hospital público, existe o hospital privado. Então, qual era a ideia? Pegar os hospitais que fossem públicos, fazer contratos de gestão com organizações sociais, que são entidades sem fins lucrativos. As outras alternativas não têm relação com o conteúdo. Fala sobre o modelo burocrático, fala sobre o modelo patrimonialista. Então, no modelo, essa tem um pouco de relação, né? No modelo mais contemporâneo de administração pública, pós-paradigma gerencial, representando a atuação conjugada entre os setores público e privado na forma de parcerias público-privadas. Não, não é um pós-paradigma gerencial, porque justamente é a reforma gerencial. E a gente não está falando de parceria público-privada, nesse caso aqui. A publicização são entidades sem fins lucrativos, serem um patrimônio público, mas não estatal. Então, considerando as assertivas abaixo, relativas à atuação da administração pública, e ela dá os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. É bem comum a FCC cobrar em relação a isso. Vamos ver. 1. A atuação eficiente da administração relaciona-se com o uso adequado dos insumos na produção de bens e serviços. Perfeito. É bem o conceito que a FCC usa, né? De uso racional, de uso adequado dos insumos na produção de bens e serviços. Porque eficiência é sempre uma relação de custo-benefício, de entrada e saída no processo. Então, se a gente faz uma análise de custo-benefício, a gente está fazendo uma análise do uso adequado dos recursos. Então, 1. Correta. 2. Uma ação administrativa é considerada efetiva quando atinge as legítimas expectativas dos administrados. Perfeito. A FCC sempre, quando ela fala de efetividade, ela fala também de legitimidade, né? De atender, de fato, as expectativas da sociedade, né? De gerar mudança, de gerar o impacto com a ação pública. Então, eficiência é uma relação de custo-benefício e a efetividade tem a ver com a geração de impacto, geração de mudança, de atender legitimamente as expectativas dos administrados. 3. Então, 2. Correto também. 3. Eficácia de respeito à governança no âmbito interno da administração, traduzindo a relação entre os diversos agentes envolvidos e a população. Errado. A eficácia é que eles tentaram misturar alguns conceitos, fazer uma alternativa, que não tem muita relação com o que, de fato, é o conceito de eficácia. Eficácia é o atingimento de meta. Me propus a dar uma aula e eu dou essa aula. Pronto. Fui eficaz. Se eu vou ser efetiva, se eu vou atender, de fato, legitimamente as necessidades dos alunos, é um outro ponto. Se eu vou usar racionalmente, né, os recursos aqui do rico, não sei. Aí, talvez, é uma outra relação que é de eficiência. Agora, eficácia é o atingimento do objetivo. Me propus a dar uma aula e eu atingi esse objetivo. Então, não tem relação com os diversos agentes envolvidos, não. É uma variável simples. Inclusive, a FCC já cobrou sobre isso. Sobre a eficácia ser uma variável simples, não composta, né, não complexa, não vendo mais de um dado, né, não fazendo uma relação entre dados. Então, a alternativa correta é a B, 1 e 2. E, suponha que o município, atendendo aos anseios da população, tenha ampliado o número de unidades de habitação popular que estavam em construção, de molde a contemplar efetivo déficit de moradias no setor. Então, vamos lá. Existir esse anseio da população de aumentar as unidades habitacionais. Então, caso atinja esse objetivo, vai gerar, além de ser eficaz, né, vai ser efetivo. Por quê? Porque vai atender legitimamente aos anseios da sociedade. Então, efetividade. Todavia, a Auditoria de Custos, realizada pelos órgãos de controle, identificou que o valor dependido pelo município para a construção acabou sendo significativamente superior ao de mercado, especialmente em função do inadequado gerenciamento das obras e dos contratos correspondentes. Então, posso ter sido efetiva, mas não fui eficiente, porque eu não fiz um bom uso dos recursos, né? Então, não houve um uso adequado, né? Não teve uma relação adequada de custo e benefício. No que concerne aos indicadores de qualidade de atuação da administração pública, a referidação municipal apresentou-se. Eficiente não foi. Eficiente não foi. Eficaz pelo cumprimento da meta proposta, que por si só já pressupõe sua efetividade e eficiência. Não. Os três indicadores, eles têm uma relação dissociada entre cada um deles. Ou seja, não há relação entre os indicadores. É o exemplo que eu dei sobre aula. Eu posso ser eficaz por me propor a dar aula e atingir esse objetivo, mas posso não ser eficiente por não fazer um bom uso de recursos e posso não ser efetiva, porque eu posso não gerar mudança com essa minha aula, eu posso não atender legitimamente os anseios de quem está me assistindo. Então, são indicadores dissociados. D, eficiente. Também não. E, efetiva, pois atingiu os legítimos anseios da sociedade, sim, porém não eficiente, eis que não apresentou o melhor uso econômico dos insumos empregados. Correto. Essa é a alternativa. Então, reforçando para vocês a importância desses dois conteúdos, eficácia, efetividade e eficiência, já apareceu em 15% das questões 2018 e 2019 da FCC e reformas administrativas, que teve o mesmo número, né? 15% das questões foram sobre reformas administrativas. Essa era a dica de hoje, então, e bons estudos para o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. Um abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.